Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Família, eu não sei se vocês estão preparados para isso. Eu não sei. Mas... Pofocas pesadas. Já deixem aqui o salve para o Yotobas. Kazé fala do desempenho do Carioca e da PenGaming, viu? Pognivine, porque ele editou tudo bonitinho. Vamos ver o que o Kazé tem a falar sobre isso. Nossa, PenGaming? Cara, o pior é que eu cheguei no Maracanã e já abri o computador direto no jogo da Pen. Porra, moleque. Caralho, que raiva, velho. Vou botar aqui assim, na verdade. Juro. O pior é que, porra... Fala uma gurma, irmão. Vai tomar no cu. Puta merda. Grande atuação do nosso Kaká. É então, porra, é o seguinte, Carioca. Tá de sacanagem. Papo reto, vou te falar um bagulho. Tá de sacanagem. A grande verdade é essa. Porra, não vou nem... Porra, não vou nem desenvolver o tema, não. Tá ligado? Porra, cheguei no Maracanã, abri a porra do... Abri a porra do notebook e aí já... Porra, aí já vem os caras, né? Porra, é inacreditável. Chegou o... Carlos Germano, né? Carlos Germano. No chat, viu? Ídolo do Vasco da Gama. Olhou e falou, jogando joguinho, é? Aí eu falei, ai, caralho, como é que eu posso explicar pro Carlos Germano que eu estou assistindo a Pan Games jogar, tá ligado? Pré-semifinal... Quem é esse, cara? Quem que é esse cara? Ai, caralho, como é que eu posso explicar pro Carlos Germano... Carlos Germano? Quem é? Que eu estou assistindo a Pan Games jogar, tá ligado? Pré-semifinal do Carioca do Vasco da Gama. Aí, explicando, né? Porque eu sou um adulto. Eu falei, não, Germano, seguinte, isso aqui é um campeonato, pô, de videogame e tal. Eu estou assistindo aqui, torço pra esse time aí. Aí, pô, como é que eu vou explicar pro Carlos Germano que o Carioca tá 0 barra 8 de vai? Porra! 0 barra 9, respeita. Mano, cu! Porra! Aí eu falei, ah, não, não, tá perdendo essa porra aí também. Porra! Inacreditável, moleque. Porra! Inacreditável, moleque. E aí, eu tava vendo a Pan, e aí ele falou, tu joga? Aí eu falei, caralho, lá vou eu. Já expliquei pro Carlos Germano, só que nessa altura, assim, o Carioca já tava 0 barra 20. Tá ligado? 0 barra 700. Aí, caralho, eu falei assim, porra, eu nem, tipo assim, caralho, eu nem vi. Ele terminou 0 barra 9, 0 barra 8, e terminou quanto? Só pra gente tá aqui na mesma... Puta merda, mano. Na mesma prateleira. Acho que foi 0 barra 9, exatinho, né? Ele terminou 0 barra 9. Aí. Aí, moleque, sem sacanagem, acabei de ver aqui, ele deu 7k de dano no jogo. Não que ontem ele já não tinha pego a porra da vai, né? Tá ligado? Não, porra. Não, porra. Não saiu 0,2. Não é como se ontem ele tivesse, porra, pegado a porra do mesmo boneco, tá ligado? E feito merda, mas tudo bem. Acontece, tem um dia ruim. Foda que foi dois dias ruim, mas tudo bem também. Aí, falei, caralho, lá vou eu explicar pro Catarino, campeão mundial, tá ligado? De beat soccer. O maluco é uma pica voadora, bicampeão mundial, né? Acho que ele é bicampeão mundial, né, Beltrão? Que eu tô vendo a Pen jogar, tá ligado? E que todas as minhas esperanças estão depositadas no Titã matar 5 caras, porque senão fodeu, tá ligado? O Catarino entende, viu? Aí, tipo assim, o Catarino começou a falar, porra, meu irmão, eu jogo Warzone. Aí eu tava olhando assim pro monitor, moleque, e eu vi que o Titã morreu no blue, assim, e o time tava meio que se afastando, né? Aí eu falei, cara, vai perder o jogo a Pen, velho. Não é possível, mano. Que merda. Aí ele tava no Anjo Guardião, aí ele voltou, morreu em um segundo de novo. Falei, mano, vai tomar no cu, cara. O Cazé acompanha mesmo, mano. Aí eu, tipo, ah, não, eu jogo, jogo. Pô, eu jogo mais Warzone, jogo de tiro, né? Aí eu falei, é, eu jogo essa porra aí também. Aí eu não queria, ficou assim, o que que eu ia falar? Eu também jogo um xadrez de LOL, né? TFT, também jogo TFT. Não ia falar isso. Eu falei, é, é. Mas não jogo muito, não. Mentira, né? Enfim. Dito isso, vi a Pen. A voz ficando mais fraca. É, eu fui falando, tipo, ah, jogo sim. O campeonato tá tendo um campeonatinho. Pô, o Bolívia mandou uma foto aqui. Aí, Bolívia, deixa eu falar um bagulho. Que é o maior filhado da puta que tem. Porra. O Bolívia mandou uma foto do Carioca aqui. Ele depois de morrer oito vezes. E, pô, ele sorrindo. Ele tava cascando bem, cara. Tipo assim, parece aqueles tweets de... Porra, o cara vai embora e ainda almoçou, tá ligado? O cara tá sorrindo, pô. Caralho, velho. Pelo amor de Deus. Ele coringou. É, mas tá tudo bem, o Carioca. Deixa eu te falar um bagulho, irmão. Tá tudo bem. Tá ligado? Desde semana que vem, tu meto um 2-0 seco. Pessoas importantes nesse chat do Casimiro, viu? Pessoas importantes. Tá? Porra. Pega essa vai nunca mais, não, cara. Porra, às vezes é o boneco. Vamos falar, é o boneco, é o boneco. O Alan tá aí no chat falando um monte. O Alan é uma merda no jogo. Aí, quando ele joga mal, como de costume, a gente fala. Não, Alan, é o boneco, é o boneco. Aí, ele, tipo, porra, tá ligado? Caralho, que susto, moleque. Carioca Life deu sub aqui. Porra, fiquei com medo agora. Carioca LOL da sub aqui, como é que eu vou sustentar? Vou sustentar. Guys, é. Tipo, o que o Casimiro falou aqui, fez, disse, é o que, na verdade, todo penzete hoje está. Não tem o que fazer, tá ligado? É só, mano, carioca, pelo amor de Deus, é xingar o carioca e rezar pra que na semana que vem ele consiga emplacar um 2-0. Semana que vem é contra a INTZ, é PEN-TZ. E tem o mundo dessa INTZ vencer contra a PEN. Eu não queria ter que puxar isso, mas é verdade. Tem esse mundo. E se o YAMP der gap no Carioca, o que será de Casimiro? O que será de Casimiro se ele abrir o CBLOL e ver o YAMP dando gap no Carioca? Esse mundo, ele é bem real, guys. Eu nem quero imaginar. Eu nem quero imaginar. Mas, enfim. Meu amigo. Tatu assume? Será, mano? Tchau. Ha, 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 ha.